O que é o Vale? O que você lembra do dia em que morreu? Seus restos mortais, onde estão? Eu estava olhando para o vale. Aí o chão tremeu. Eu tentei desviar de um pilar que caiu. Acho que eu não consegui. Talvez o espectro possa dizer o que aconteceu aqui no vale. Esse machado era da sua esposa, não era? Ela pode ter estado aqui. Não quer dizer nada. Não sabemos se a Fê esteve aqui. É, mas o raio congelado só contou parte da história. Para a gente descobrir o que aconteceu aqui, temos que saber do que o espírito se lembra. É, então vamos. O que é o espírito se lembra do que o espírito se lembra? Sem dúvida, é igualzinho ao raio congelado em Midgard. Mas eu nunca estive aqui. Curioso. Curioso. Vamos lá. 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 Que triste. Tinha um rio aqui que dava vida a todo tipo de flor e fauna. O que houve com o rio? O Odin colocou uma barragem. Sem água, os Vanir foram obrigados a abandonar o rio. Mais uma vez, ele venceu uma batalha sem sequer usar a espada. Com as secas e os dragões, com as secas e os dragões, é de se admirar que ainda tem a vida aqui. E aí, ó... Tchau, tchau. 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 Mostra a tela. Se liberarmos a água da barragem, teremos acesso a mais locais da cratera. E salvaria a vida selvagem. Eu já ia falar isso. Claro. Outro grupo de Sender. Sabe o que tem que fazer. Liberte-os. Oh! 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 Ah! Ataque vindo por trás! Último inimigo! Muitos irmãos e irmãs instáveis devem ter vindo para cá depois da explosão, achando que finalmente teriam paz. Sem porta, mas deve haver um jeito de entrar. Algo esclarecedor? Muitos irmãos e irmãs instáveis devem ter vindo para cá depois da explosão. Muitos irmãos e irmãs instáveis devem ter vindo para cá. Outro treque! Os animais não vão ter chance enquanto ele estiver vivo. Vamos seguir. Música de Norken! Cuidado! Aquele Norken está curando os amigos! Atrás de você! Cuidado! Música de Norken! Música de Norken! Música de Norken! Música de Norken! A manivela, talvez? Não dá para atravessá-lo, pelo menos não agora! Música de Norken! Música de Norken! Espera! Eu tenho uma história! Eu tenho uma história! Tchau, tchau. Ainda tem um bloqueio mais pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso deve ter soltado a roda. Tchau. 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 Espera, eu tenho uma história O que é? É uma história de combate De uma mulher de cabelo claro enfrentando o deus mais poderoso de todos Que mulher? Fale mais Mas eu esqueci os detalhes Eu tinha minha caneca de hidromel Eu estava animado É, estava prestes a fazer as pazes com um amigo Mas uma coisa horrível aconteceu Receio que essa coisa terrível foi a sua desgraça, amigo Eu sei que tem mais Três magos Dá pra ver os três Por favor Me ajudem a fazer as pazes com teu amigo Me ajudem a lembrar Esse espírito pode ter as respostas Ou não Tenha fé As respostas podem estar mais perto Eu quero beber na próxima vida Pago, Taishu Há um novo papel É onde os Drex se alimentam Melhor se preparar Não vai ter muito tempo Quando a luta começar Precure-se Certo Vai, Taishu Que baita só Vai, Taishu Vai, Taishu Aia Taishu Rafa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.